As novinhas tão dizendo que hoje vai se acabar As novinhas tão dizendo que hoje vai se acabar Eu peço do jeito certo pra elas se apaixonar O naíba tá lançando e agora eu vou mandar Desce no pau devagar, pra não machucar Desce no pau devagar, pra não machucar Essa é a nova do naíba e ela vai se amarrar Desce, desce, desce no pau devagar, pra não machucar Desce no pau devagar, pra não machucar Essa é a nova do Nariba e elas vão se amarrar Desce no pau devagar, pra não machucar Sobe no pau devagar, pra não machucar As novinhas tão dizendo que hoje vai se acabar Esse rola, como que bom? Esse rola, como que bom? As novinhas tão dizendo que hoje vai se acabar Eu penso do jeito certo pra elas se apaixonar O Nariba tá lançando e agora eu vou mandar Desce no pau devagar, pra não machucar Desce no pau devagar, pra não machucar Desce no pau devagar, pra não machucar Essa é a nova do Nariba e elas vão se amarrar Desce no pau devagar, pra não machucar Desce no pau devagar, pra não machucar Essa é a nova do Nariba e elas vão se amarrar Desce no pau devagar, pra não machucar Sobe no pau devagar, pra não machucar Lançamento do Teteus Essa daqui eu sei que é brava Tá ligado?